Boa tarde, amigos da Rede Amparo. Chegamos na sexta-feira, final da nossa segunda semana de exercícios. Então, essa semana nós já fizemos exercícios para o tronco, para os membros superiores, para a postura e para o equilíbrio, para as pernas e já estamos preparados, então, para fechar a semana com os exercícios mais desafiadores para as pessoas com Parkinson, que são os exercícios para caminhar, para andar, certo? Bom, hoje nós temos uma série de materiais que a gente vai precisar para esse treino. O primeiro é o que a gente já conhece, aqui o nosso metrônomo, tá certo? Que você já deve ter baixado lá no seu celular, no seu tablet, para nos ajudar, então, com aquelas pistas rítmicas. A gente já explicou porque que as pessoas com Parkinson, elas se favorecem, né, as pistas tanto visuais quanto rítmicas, quanto auditivas, elas vão ajudar a dar a cadência dos passos, a controlar tanto o tamanho quanto o ritmo dos passos, já que na doença de Parkinson, essa capacidade da gente ajustar o tamanho e o ritmo dos passos automaticamente, ou seja, sem pensar, sem prestar atenção, está prejudicada, tá certo? Então, a gente vai usar o nosso metrônomo. Além do nosso metrônomo, nós vamos usar, além das pistas auditivas, a gente também vai usar hoje algumas pistas visuais. E para as pistas visuais, nós vamos precisar fazer marca no chão. Vocês sabem que aqui não tem a desculpa de que, ah, eu não posso fazer esse exercício porque eu não tenho uma fita crepe em casa ou uma fita isolante para marcar o chão. Aqui não tem essa desculpa. Nós vamos dar algumas ideias para você. Você pode, por exemplo, usar um pedaço de carvão. Você pode usar um pedacinho de carvão para fazer essas marcas no chão. Então, não tem problema. O carvão depois vai limpar, não vai estragar o chão de ninguém. O carvão pode, você não tem carvão em casa. Outra coisa é pegar aquele patom velho, aquele patom que você ganhou de brinde, que você não gosta da cor. Você também pode usar esse patom para fazer as marcas no chão, certo? Então, também vai sair depois com facilidade e não vai estracar o chão de ninguém. Bom, não tem fita, não tem carvão, não tem patom. Qual era a nossa última alternativa? Eu fiz aqui para vocês verem. Vocês lembram da famosa cola de farinha de trigo que se fazia antes ou para engomar roupa ou para colar papel? Então, o que eu fiz aqui? Farinha de trigo, junto com a farinha de trigo eu misturei água e fiz um creme, certo? Esse creme aqui, você vai fazer a marca no chão, vai esperar secar. A hora que secar essa marca vai ficar branca no chão e você vai poder fazer o seu exercício. Então, em último caso, nós vamos apelar aqui para a farinha de trigo misturada com água. Faz uma pastinha, faz a marca no chão e deixa secar. Depois de seca, você vai poder pisar sobre ela tranquilamente. Bom, por que é importante que essa marca não seja feita com livro, não seja feita com pauzinho, com colher, com outras coisas? Porque isso vai criar uma irregularidade no chão e a pessoa pode tropeçar. Ela pode sair do lugar se a pessoa bater, então pode tornar um exercício perigoso. Então, por isso que é importante que a gente marque o chão de uma forma fixa, sem criar nenhum integral e sem criar nada. Por exemplo, se você colocar uma folha de papel, que a pessoa possa pisar em cima do papel e possa escorregar, certo? Então, é por isso que nós estamos dando essas dicas para vocês. Bom, além disso, para as pessoas que tiverem mais facilidade, para as pessoas que tiverem, então, mais sem alteração da forma adiantal, que tiverem, conseguirem fazer o exercício facilmente, a forma que nós vamos fazer para tornar o exercício mais difícil é a gente colocar o peso no tornozelo, tá certo? Porque assim, além da gente treinar o ritmo, a gente treinar a velocidade e o tamanho do passo, a gente já vai também aproveitar para fortalecer a perna, tá certo? Então, isso vai fortalecer a perna, isso ajuda tanto a fazer caminhadas em distâncias mais longas, como também, por exemplo, para subir uma ladeira, tá certo? Então, para essas pessoas, como que nós vamos fazer? Meia, eu trouxe aqui duas opções de meia, porque tem que ser essas meias que esticam bastante, ó. Então, vocês vão pegar, pode ser aquela meia de homem, que tem o cano mais longo, essas meias de inverno, ou essas meias que esticam, ó, esticam bastante. Tá, e nós vamos pegar o nosso saquinho lá de feijão, isso aqui tem meio quilo, tá certo? E vamos colocar aqui dentro dessa meia, certo? Por quê? Porque nós vamos fazer uma tornozeleira, tá certo? Agora, a gente vai, quando a gente for fazer o exercício, a gente vai amarrar isso aqui no tornozelo da pessoa, para que a gente consiga, então, colocar um peso, para que a pessoa consiga fazer o exercício com alguma carta, fazendo o exercício, forçando um pouquinho mais a perna, tá certo? Então, para começar o exercício, a gente já tem as marcas aqui no chão, tá certo? Vamos, então, eu vou tirar aqui a cadeira, para que vocês possam ver. As marcas aqui no chão, eu coloquei com fita, e como que eu vi o lugar certo para marcar essas fitas? Eu coloquei aqui, olha, pisei num lugar, pus a primeira fita. Tenho um passo grande, marquei a segunda fita. Tenho outro passo grande, marquei a terceira fita. Tenho outro passo grande, marquei a quarta fita. Então, conforme o tamanho do seu passo, essas fitas vão ficar mais próximas ou vão ficar mais distantes. Qual é a dica? Sempre coloque a fita no maior tamanho de passo que você consegue dar. Então, se você consegue dar um passo pequenininho assim, tente forçar, tente dar um passo um pouquinho maior, porque o nosso exercício é importante que o passo seja o maior possível. Então, tente colocar a fita no maior passo que você consegue dar com equilíbrio, tá certo? Então, isso é importante. Então, retomando, põe a primeira fita, para. Tá o passo maior que você conseguir, marca o lugar da segunda fita. O passo maior que você conseguir, o lugar da terceira fita. O passo maior que você conseguir, o passo da última fita, quatro fitas. Os exercícios de hoje, vamos preparar para a semana que vem, para um ponto muito importante, que são os giros. Muitas pessoas com Parkinson, a hora que vão virar, ou elas travam, ou elas até caem, tá certo? Então, virar, eu estou aqui andando, de repente alguém me chama, eu vou virar? Isso é um momento crítico para as pessoas que têm Parkinson. Ou, eu estou andando, daí eu lembrei que eu esqueci o remédio lá no quarto. Vou virar para voltar? Isso pode me levar tanto a ter um congelamento dos passos, quanto uma queda. Então, semana que vem, esses exercícios aqui, são preparatórios, para que semana que vem, a gente comece a treinar, então, esses giros, tá certo? Vamos chamar, então, a nossa modelo, a Aline. Vamos começar aqui, Aline. Primeiro, exercício muito simples, você vai. Vamos sair primeiro com a perna direita. Chegou, juntou aqui na última fita e perna direita. Vamos voltar para trás, começando com a perna direita. Próxima sequência. Nós vamos começar com a perna esquerda, juntou e voltamos com a perna esquerda. Então, a gente vai e volta com a perna direita e depois a gente vai e volta com a perna esquerda. Então, vamos lá, Aline. Indo com a perna direita, voltando com a perna direita. Isso. Indo com a perna esquerda, juntou, voltando com a perna esquerda. Isso. Vocês perceberam que a velocidade que a Aline vai, ela é maior do que a velocidade que ela volta. Por quê? Para todo mundo, andar para trás é mais difícil, tá certo? Então, mais uma vez, Aline vai com a perna direita, juntou, volta com a perna direita. Juntou, vai com a perna esquerda. Juntou, volta com a perna esquerda. Excelente. Agora, falta o quê? A gente colocar o ritmo. Vamos colocar o ritmo. Além da pista visual, nós vamos colocar a pista auditiva. Vou deixar aqui no meu metrômetro zero, tá certo? E vamos ajustar aqui, bem baixinho ainda. Vamos colocar o oitenta e vamos ver como que a Aline vai nos oitenta, tá certo? Então, eu vou ficar aqui para ouvir em termo metrômetro. Muito bem. Ah, tá bem mais rápido, Aline? Então, agora, vamos pegar aqui o nosso metrômetro e vamos colocar no... Sem. Vamos ver agora um pouco mais rápido. Muito bem. Então, vocês viram que já acelerou bem. Então, você vai ajustar aqui o metrônomo, né? Subindo, vocês lembram, quanto para baixo, para cima, quanto menor, mais lento, quanto maior, mais rápido. Tá certo? Então, quanto menor, mais lento, quanto maior, mais rápido. E você vai ajustar para o melhor ritmo para você, tá certo? Muito bem. Ainda está fácil o exercício. Opa! Ainda está fácil o exercício. Eu faço bem, estou me sentindo seguro, não tenho medo de cair. Tá certo? Então, agora, nós vamos colocar o peso. Vamos pegar aqui a nossa tornozeleira improvisada e vamos colocar o peso, olha, do lado T fora do tornozeiro. Por quê? Para não me atrapalhar enquanto eu estiver andando, tá certo? Então, ele vai ficar aqui, ó. Tipo, o lado T fora do tornozeiro. O outro, de novo, ó. Do lado de fora do tornozeiro. Senão, um vai cortando o outro e vai atrapalhar. Muito bem. Vou colocar de novo aqui o metrônomo. E vamos lá. Pode ir, Aline. Parou. Muito bem. Para vocês se lembrarem. Vem para frente com a direita, volta com a direita. Vem para frente com a esquerda, volta com a esquerda. Tá certo? Bom, agora vamos para o nosso segundo exercício. Esse exercício é indo e voltando de frente. Agora, nós vamos fazer o mesmo exercício andando de lado. Tá certo? Nós vamos fazer primeiro para... Vamos andando até lá desse lado e depois voltamos usando. Então, a gente vai com a perna direita e a gente volta com a perna esquerda. Tá certo? Então, vamos lá, Aline. Pode começar. Muito bem. De novo. E volte. Excelente. Tá certo? Aqui vocês viram que a Aline já estava com o pezinho no pé. Então, a gente já fez com o pezinho no pé. Tá certo? Vocês podem fazer. Se está difícil, faz sem o pezinho, como nós mostramos no exercício anterior. Se tiver fácil, pode colocar, então, o meio quilo do tornozeiro. Falta só a gente colocar o ritmo. Tá certo? Então, agora eu vou ficar aqui pertinho para vocês ouvirem aqui o ritmo. Eu vou colocar o ritmo um pouquinho maior. Então, ó. Coloquei aqui o ritmo. Coloquei o ritmo de 100. E vamos lá. Muito bem. Bom, vai ficar aqui uma dica para vocês. Hoje é sexta-feira, tá certo? Se vocês quiserem deixar o exercício mais animado, mais divertido, vocês podem escolher uma música animada, uma música do gosto de vocês. E daí vocês vão seguir o ritmo da música. Então, ao invés de seguir o ritmo do metrônomo, vai virar um passivo de dança. Vocês vão poder usar essa sequência aqui para dançar. Tá certo? Então, sexta-feira, escolham uma boa música, escolham uma música que vocês gostam. E façam o exercício, então, como se estivessem dançando, seguindo o ritmo da música. Muito bem. Agora, nós vamos adaptar o exercício para aquelas pessoas que têm ou congelamento de passo. Então, o congelamento, elas correm o risco de cair, né? Então, o que acontece é que o passo congela no chão. A pessoa pode ir para frente e cair. Ou para as pessoas que têm problemas de equilíbrio. Vocês lembram das nossas três perguntas, né? Então, se caiu no último mês, se tem congelamento de passos, ou se anta mais lentamente que o esposo, a esposa, o irmão, ou seja, uma pessoa da mesma idade. Respondeu sim para essas duas perguntas, né? Respondeu sim para pelo menos duas dessas perguntas. Então, tá aí. Existe um risco de quedas e é recomendado que você faça o exercício sempre com a ajuda de uma outra pessoa. Com a supervisão, com a assistência de uma outra pessoa. Tá certo? Como eu ensinei na semana passada, o ideal é que a gente acompanhe essa pessoa pela frente, segurando aqui pelo bastão. Por quê? Porque isso aqui seria mais ou menos a situação que a pessoa está usando um meio auxiliar, está usando uma pendala, está usando um plantador, sem precisar estar junto de uma outra pessoa, ou seja, a pessoa está ganhando autonomia para conseguir se movimentar usando um meio auxiliar, mas sem depender de uma outra pessoa. Se isso ainda não é suficiente, está aí sim. Está aí nós vamos fazer a última versão do exercício, que é com você apoiando a pessoa. Então, nós vamos tirar aqui o peso, porque supostamente essa pessoa pode ter mais dificuldade. Então, tiramos aqui o peso, é só desamarrar aqui a meia. Opa! Vou amarrei um forte para não estar aí. Tiramos aqui o pezinho e vamos aqui para a primeira versão, que é a pessoa aqui segurando a meia. Bom, veja que quando a Aline estiver andando de frente, eu vou andando de costas. E quando ela estiver andando de costas, eu vou andando de frente. Então, é importante que eu tenha um bom equilíbrio também. Então, por exemplo, quem tem Parkinson é o seu marido e você também tem algum problema de equilíbrio, tem algum problema de lapinitite, algum problema, já teve alguma queda, não é recomendável que você o auxilie. Então, aí a gente vai precisar da ajuda de uma outra pessoa, de um filho, de uma nora, de um neto, porque senão os dois correm risco de queda, está certo? Então, a pessoa que vai auxiliar aqui tem que ter um bom equilíbrio. Vamos lá? Então, olha, eu vou segurar pela parte de baixo do pastão e a Aline vai segurar, vamos ficar de lado aqui para eles verem bem, pela parte de cima. Eu seguro por fora e a Aline segura por dentro. Eu com a mão para baixo e a Aline com a mão para cima. Vamos lá, Aline? Vai. Venha, eu vou no ritmo da Aline. Pise na lista, Aline. Ótimo. Na outra lista. Na outra lista. Muito bem. Para trás agora, Aline. Para trás. Para trás. Muito bom. Agora com a perna esquerda. Pela. Na lista. Na lista. Na lista. Voltando agora, Aline. Isto. 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 Principalmente. Faz outro sentido. Principalmente para as pessoas que estão no estágio mais avançado, é importante que elas olhem a lista no chão. Para as pessoas que não têm congelamento, que não têm dificuldade, muitas vezes a lista nem é importante. Agora, para as pessoas em estágio mais avançado, chame a atenção dela para que ela siga a lista, porque isso vai ajudar. Vamos fazer no sentido contrário para as pessoas poderem ver bem. Então, primeiro o bastão, eu com a mão por baixo e por fora, Aline com a mão por cima e por dentro. Vamos lá, Aline. Então, agora eu estou segurando e vamos. Vem, começa com a perna direita. Olhando a lista, Aline. Isso. Voltando. Isso. Uma vez com a perna esquerda. E voltando. Pronto. Virar. Ó, uma última questão que poderiam me perguntar. Por que que precisa do bastão? Por que que eu não posso segurar a mão talinha assim? Por quê? Nós estamos pensando em que essa pessoa ganhe autonomia para conseguir caminhar sozinha, mesmo que usando o mandador. Então, é importante que ela contém apoio em alguma coisa rígida, tá certo? Quando eu estou dando apoio aqui com a minha mão, na verdade, eu estou fazendo um contínuo com ela. Então, os nossos braços funcionam como se fosse uma mola. Então, isso está mais segurança para a pessoa. O bastão, ele já vai estar menos segurança. Então, ele torna o treinamento mais intenso. Ele torna o treinamento mais desafiador. Bom, não dá para fazer com o bastão. A pessoa tem muita insegurança, tem muito medo de cair, perde o equilíbrio muito fácil. Tá certo? Então, daí não tem como. Então, daí nós vamos fazer como? Como a gente já ensinou. Deixa eu mostrar aqui a linha, ó. Mãos aqui na passinha, pega aqui no padrinho, na passinha. A mão aperta, segura aqui na passinha. E agora vamos, Aline. Olha lá na lista e pise. Muito bem. Passo bem grandão, Aline. Pensa no passo grande, põe o pé lá em cima da lista. Muito bom. Vamos lá, Aline. Pensa e estica a perna lá na frente. Pensa num passo bem grandão e estica. Muito bem. Agora vamos voltar, Aline. Pensa num passo bem grande e volte. De novo, Aline. Pensa num passo bem grande e volte. Pensa num passo bem grande e volte. Eu estou aqui do lado para vocês me verem, mas o ideal é que eu esteja atrás. Vai, Aline. Olha para a lista e vai. Perna esquerda, esquerda e esquerda. Agora volta, Aline. Isto, isto e isto. Muito bem. Vocês viram que quem está ajudando também tem que estar o quê? Passo bem grande para que eu tenha equilíbrio. Para que se a Aline se equilibrar, eu consiga equilibrar. Então, eu estou dando o passo bem grande. Outro detalhe. Quando a Aline vai dar o passo, eu não posso estar aqui atrapalhando. Dá o passo para trás, Aline. Isto, está com a perna esquerda. Coloca com essa perna. O meu pé está aqui atrapalhando ela, então eu não posso. Então, eu tenho que manter as minhas pernas longe da linha. Para que ela possa vir sem pisar no meu pé, sem atrapalhar. Agora, o último, Aline. Aqui. Eu para baixo, Aline para cima, abrindo fora. Vamos lá, Aline. Vai. Isto, olha a lista no chão, Aline. Olha a lista. Olha. E vai. Olha a lista, Aline. Isto. Isto, em cima está lista. Pense em pisar em cima está lista. Muito bem. Está certo? O mesmo. A mesma coisa. Se ainda a pessoa está insegura, eu vou segurar por aqui. Pernas bem abertas. Vai ali. Isto é na lista. Isto. De novo. Isto. De novo. Isto. Voltando agora, Aline. Isto. Voltando. Isto. Voltando. Muito bem. Está certo? Agora, vamos repetir. Só uma vez. Vamos colocar aqui, num ritmo, bem lento. Vou colocar aqui no 60, que é bem lento. Está certo? E vamos tentar fazer o exercício. Vamos. De lado, agora, assim. Último jeito. Um. 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 Muito bem Deixa eu parar aqui no tronco Então, por hoje é só Agradeço a todos que nos acompanharam o treino de toda esta semana Semana que vem tem mais Na mesma sequência, segunda-feira tronco Terça, braços Quarta, postura equilíbrio Quinta, perna Se sexta-feira o caminhar Então, agradeço a Lini Agradeço a todos que estiveram conosco Durante toda esta semana E espero que continuem conosco na próxima semana Logo mais às 17 horas O segundo sorteio Dos nossos Livrinhos Não deixe de participar Bom final de semana para todos